Essa segunda parte dá continuidade, a primeira parte dessa aula, em que eu comecei a falar sobre a implementação interna de um componente e a gente vai trabalhar com um componente de estatística aqui. Então qual é o objetivo desse componente? É registrar um conjunto de números, calcular a soma e a média desses números. Então esse é um exercício que você deve fazer, aqui está a especificação do componente de estatística, então o que eu estou imaginando? Você vai encontrar ele nesse pacote aqui, olha. Então lembrando, você pode entrar aqui no, deixa eu gravar esse pessoal, você pode entrar aqui no GitHub, né? Não, na verdade não é no GitHub, você vai fazer download no ambiente do pacote que tem o componente, né? E aí você tem aqui no caminho que eu especifiquei, né? O S10 Statistics Class, e aqui você vai ter o pacote Statistics, que você vai abrir e, na verdade, esse componente vai estar oco, né? E a sua tarefa é implementar esse componente. O que esse componente vai fazer? Ele tem esses métodos aqui, insertValue, você insere um valor, né? Você vai, cada vez que você chama o insertValue, insere mais um valor numa série, né? Então você vai inserindo valores numa série, aí toda vez que você chama sum, ele vai somar todos os valores daquela série. E quando você chama Average, ele calcula a média daquela série. Então, aqui tem atributos que eu usei, mas você pode usar atributos diferentes para a sua implementação. Eu vou mostrar como esse componente, agora eu vou dar ao contrário, eu vou dar uma visão externa para você entender como internamente o componente devia se comportar. Então, aqui, vocês estão vendo o código de como esse componente deveria ser acionado. Ele tem um construtor, onde eu chamo Statistics e dou o tamanho do vetor de estatística, quantos valores eu quero guardar, tá certo? Depois, eu vou chamando o insertValue, um valor, e ele vai colocando esse valor no vetor, tá vendo? Então, eu estou inserindo o valor 50, o valor 70 e o valor 30. Eu inseri esses três valores. Aí, depois eu chamo o sum, aqui, que é a som, e mando imprimir. Sama média e mando imprimir. Então, se eu rodar esse programa aqui, e o seu componente de estatística estiver funcionando direito, o comportamento dele deveria ser o seguinte, olha, ele inseriu o valor 50, inseriu o valor 70, inseriu o valor 30, a soma deu 150 e a média deu 50. É isso que eu estou esperando que aconteça no seu componente, tá certo? Quer dizer, componente não, ele não é um componente, é no seu Statistics. Você deve mostrar, então, esses três elementos da interface aqui, tá certo? Então, é isso aí, é o exercício 1. Você vai fazer o programa para exibir a soma média desses números. Você vai entrar lá no pacote que você vai baixar da Eclipse, vai nesse pacote aqui, que está especificado aqui embaixo, e vai fazer, e vai implementar esse componente, botar para funcionar, ok? Valeu. Uma vez que... Ok. Obrigado.